A Mãe Oxum O sol brilha na cachoeira A lua brilha no mar O sol brilha na cachoeira A lua brilha no mar Lua reflete nela E faz ela cantar Sol aquece ela A filha do cantoar Lua reflete nela E faz ela cantar Sol aquece ela A filha do cantoar Se a noite é das estrelas O dia faz a gente pensar O dia faz a gente pensar Que a lua é da sereia E o sol E o sol pra quem cedo acordar Que a lua é da sereia E o sol pra quem cedo acordar Ora e eu A docear Ora e eu Mamãe Oxum Iemanjá Ora e eu A docear E a sal que a sereia Mãe Oxum do cantoar Ora e eu A docear Ora e eu Mamãe Oxum Iemanjá Ora e eu Amãe Saque a sereia Mãe Oxum Do cantoar Saque a sereia Mãe Oxum Do cantoar Saque a sereia Mãe Oxum Do cantoar E não há maior tesouro do que ver o chum bailar Toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar E não há maior tesouro do que ver o chum bailar Toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar Desce do céu agora, uma luz a me guiar Faz do meu coração um lago doce para ser seu lar Refletida em seu espelho, ora ei eu O chum vai nos iluminar E não há maior tesouro do que ver o chum bailar Toda coberta de ouro, canta aí de casa com energia pra nossa mãe o chum Seus olhos vão encantar Gabrielzinho, beijo E não há maior tesouro do que ver o chum bailar Toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar Nas margens de um grande rio, aonde nascem os mais lindos lírios Ela se banha e o sol empresta seu calor Vestindo os raios dourados, roxos e feita de amor E não há maior tesouro do que ver o chum bailar Toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar E não há maior tesouro do que ver o chum bailar Toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar Canto, chum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canto, chum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Eu vi mamãe Oxum cantando na cachoeira Dançando toda faceira Tão linda como ela faz E quando ela canta Chambô senta na pedreira Rochosse lá na ribeira Nem vento não venta mais Eu, minha mãe Eu, minha mãe Eu, mamãe Oxum Eu, moça bonita demais Canto, chum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canto, chum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Eu vi mamãe Oxum cantando na cachoeira Dançando toda faceira Dançando toda faceira Tão linda como ela faz E quando ela canta Chambô senta na pedreira Rochosse lá na ribeira Nem vento não venta mais Ai, meu, minha mãe Eu, Oxum Ai, meu, mamãe Oxum Ai, meu, moça bonita demais Ai, meu, minha mãe Ai, meu, mamãe Oxum Ai, meu, moça bonita demais Canto, chum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canto, chum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canto, chum, alivia meu coração Me tira mais uma vez Me traz paz Canto, chum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Que lindo, que energia maravilhosa Quindosa Música Música